Você sabia que existe um castelo assombrado com 99 quartos de várias cores nessa terra? Cada quarto se abre para um mundo diferente com seu próprio glamour, esplendor ou mistério. Há uma sala cheia de ouro, prata e tesouros preciosos. Há uma sala que se abre para um mundo colorido, cheio de criaturas míticas como sereias, unicórnios. Ninguém neste mundo não gostaria de se tornar o dono dele. Mas nem todos se atrevem a fazê-lo, pois aquele colorido castelo guarda um grande e misterioso segredo. Inscreva-se em Woa Fairy Tales para descobrir mais. Pare com essa brincadeira imediatamente! Sim, aquele castelo é a morada dos espíritos. Lá vai você sendo rígido, Frost! A dona do castelo, assim como um mordomo frio e rígido, é a Bruxa Luna. E se ele for contra o que o dono pede, Frost será punido. Antes de Luna, Frost serviu a muitas gerações de proprietários, mas todos compartilhavam por uma característica comum. A paixão pelo poder, que eventualmente os levou à queda nas mãos da autoridade. Um dia, Luna desapareceu de repente e nunca mais voltou. Até que o castelo recebesse um novo dono, Frost teve que continuar guardando e protegendo o castelo. Sem a respiração de seu dono, o castelo já era sinistro. E agora estava ainda mais frio, com todas as criaturas congeladas no lugar. Então, um dia, com seus ouvidos aguçados, Frost ouviu o choro incessante de uma criança. O choro foi ficando cada vez mais alto e Frost não aguentou. Então, ele teve que procurar seu dono. Sua criança infeliz? Você deve ser aquele que os aldeões sacrificaram ao demônio. Os humanos são tão egoístas. Pare de chorar! Você acredita que eu vou? Diante do sorriso inocente e fofo da criança, mesmo que Frost o tivesse ameaçado e intimidado, seu coração gelado foi tocado. E ele suspirou e trouxe a criança de volta ao castelo. Assim que o bebê soltou uma risada nítida, o castelo foi infundido com vitalidade e todas as criaturas acordaram e aceitaram a criança como seu novo dono. E assim, depois de muito tempo, Frost teve uma nova dona. Ele deu a ela um nome grandioso e poderoso, Scarlet. Scarlet ficou mais travessa e astuta à medida que envelhecia. Ela sempre teve curiosidade sobre sua identidade e a aparência do mordomo ao seu lado o tempo todo. Não! Você não pode fazer isso! Se o Sr. Frost descobrir, ele não vai desistir! Frost! Frost! De novo! Está tudo bem, eu te garanto! Asegurar-me de quê, Sra. Scarlet? Garanto-vos que hoje vou ler os meus livros com afinco, sem brincadeiras nem brincadeirinhas! Apesar de ser muito carinhoso e protetor com Scarlet, Frost não concordou em deixá-la ter sua liberdade. Desista desse plano, senhorita! Você não pode escapar daqui! Não sou eu, amante! Meu pedido é sair! Eu quero saber a fonte da minha origem! Impossível! Eu nunca vou... Quando ele não cumprisse os desejos da senhorita, Frost seria punido. Mas ele aceitou a dor para esconder a verdade de que Scarlet era uma criança abandonada, para evitar magoar sua senhorita. Então, senhorita, você vai desistir do plano como prometido? Por que desistir? Eu devo ver isso! Se Frost não souber, ele não sentirá nenhuma dor! Todos os dias, Scarlet investigava secretamente diferentes cômodos do castelo, acreditando que um deles a ajudaria a descobrir sua identidade. Espere um minuto! Por que estou fazendo isso? Todas essas coisas já não são minhas? Graças a essas explorações secretas, a vida diária de Scarlet tornou-se mais agradável e emocionante. Claro, tudo aconteceu enquanto o mordomo Frost estava ocupado com o trabalho. Quando ela chegou ao quarto número 98, era diferente de todos os quartos interessantes que ela tinha visto antes. Esse quarto estava coberto de camadas de poeira, umidade e uma atmosfera sombria e escura. A única luz vinha de uma lâmpada antiga, ao lado de uma velha senhora que consertava cuidadosamente uma velha armação de carruagem. A velha senhora estava tão concentrada que não percebeu um grupo de filigre se aproximando dela. Você é uma garota gentil. O que você quer me perguntar? Eu sou uma bruxa que pode responder a qualquer pergunta do mundo. Scarlet estava animada para perguntar sobre seu próprio passado, mas o som do sino tocando indicava que Frost havia retornado. De qualquer forma, ainda está aqui. Eu volto amanhã. No dia seguinte, quando Frost estava ocupado com o trabalho, Scarlet foi às pressas procurar o quarto número 98. Estranhamente, ele havia desaparecido, substituído pelo quarto número 99. Atrás dela estava o lugar que ela sempre quis ir, a Cidade dos Humanos. Um barulho alto chamou a atenção de Scarlet. Uma garota humana estava em uma batalha acalorada com um monstro, e a luta foi extremamente tensa. O garoto estava em desvantagem. Vendo isso, Scarlet não hesitou e correu para ajudar. Aproveitando o momento em que o monstro se virou para atacar Scarlet, a garota humana aproveitou a oportunidade e o destruiu por trás. Depois de superar o perigo, as duas jovens se tornaram amigas. Sou Lina, aluna de um mago que expulsa demônios dessa cidade. Com base no seu traje, você é... Sou Scarlet. Moro no meio da floresta. Eu vim aqui para saber sobre o meu passado. Lina ficou com medo de dizer que a floresta era onde as criaturas malignas mais fortes se reuniam, especialmente o castelo mal-assombrado que aprisionava jovens garotas humanas. O aterrorizante administrador do castelo os pegou e os transformou em almas que guardavam o castelo, incapazes de escapar. Se você souber alguma coisa sobre o Frost, me diga para que eu e meu mestre possamos derrotá-lo. Scarlet sentiu que havia muitos pontos suspeitos nas palavras de Lina, então ela absolutamente não acreditou nela. Para esclarecer o motivo mentiroso de Lina, Scarlet a trouxe de volta, mas girou a maçaneta da porta do quarto 98, da velha que sabe de tudo. Oh, a gentil garota voltou. Então me diga o que você quer perguntar. Scarlet aproveitou a oportunidade para perguntar sobre a verdade por trás da história que Lina contou, porque ela acusou o Frost falsamente. A história conta que a bruxa Luna, antiga dona do castelo, tinha uma irmã chamada Lina. Como Lina se saiu bem, ela se tornou a dona do rico e escuro castelo, enquanto Lina, com a sua má índole, vivia na pobreza. Ela não estava contente, então treinou em magia negra dia e noite para derrotar Luna, tirando tudo de sua irmã. Finalmente chegou o dia em que ela derrotou sua irmã, roubou seu rosto e fingiu ser ela para ganhar o poder do castelo. A alma de Luna escapou sem o conhecimento de Lina. O castelo assombrado estava sempre escondido, e como ela não tinha a alma do verdadeiro dono, não conseguia encontrar o caminho. Até hoje ela conheceu Scarlet, que resolveu se aproveitar dela para voltar ao castelo mal-assombrado. Quando a história terminou, a velha senhora desapareceu. Ouça esse impostor! Não sou fácil de intimidar! Eram os sinos do dono do castelo, e Scarlet usou para armar armadilhas e pegar Lina. Lina lançou um ataque a Scarlet, mas felizmente o colar que ela usava protegeu sua vida. Agora vamos ver quem será a dona do castelo. Frost estava prestes a correr para proteger a senhorita Scarlet, quando viu o rosto do intruso. Frost, sou eu! Lu... Luna? Scarlet contou a Frost a história que ela conhecia por completo. Mas... Mas ela realmente cheira a luna. Certo! Eu sou a mestre de todos vocês! Voltem para mim rapidamente! Ei! Eu sou a mestre de todos vocês agora, entendeu? Ambos os proprietários ficaram com raiva, e se voltaram para Frost, o servo mais digno. Se bem me lembro, se você não obedecer as ordens da mestre, você será punido. Não é mesmo, Frost? Rápido! Destrua agora! Como o antigo dono de Luna Frost também existia dentro do corpo de Lina, desobedecê-la causou a Frost a dor física e mental insuportável. Pare com isso agora mesmo! Frost não é um objeto para você abusar e manipular assim! Eu gosto de fazer isso! O que você pode fazer? Você pode até libertá-lo? Você está louco? Você não quer mais o poder supremo? A dona deste castelo tem a capacidade de liberar seu servo, mas isso nunca foi feito antes, porque enfraqueceria seu poder supremo, que eles desejam manter. Oh, poderoso escuro castelo! Em nome do dono do castelo, declaro que a partir de agora, Frost estará livre. Ele não estará sujeito às ordens de ninguém! Você não precisa de energia? Claro que sim! Todo mundo é ganancioso, mas a sua segurança é mais importante. Era o que esperávamos! Oh, quase me esqueci! Parabéns, Príncipe Frost! A maldição final foi levantada! A medida que o feixe de luz criado pela fada passava, ele dava vida ao castelo, até as almas transformadas em seres viventes. De cansaço e melancolia, o castelo de repente se iluminou com um brilho milagroso. Além do mais, Scarlet ganhou as memórias de Luna. Acontece que a alma de Luna se fundiu com a de Scarlet, porque ela costumava usar um colar que escondia a verdade. Em meio à colorida transformação do castelo, Frost, o mordomo, não foi exceção. Anteriormente, um príncipe e dono deste castelo, sua natureza arrogante, inadvertidamente o levou a ser punido por uma fada, o que o fez servir aos outros como mordomo. Finalmente, um dono voluntário libertou você, meu querido Frost. Tudo graças a você, Scarlet. Oh, espere! Luna, quero dizer. Sem chance! Sempre serei sua Scarlet travessa, te dando dor de cabeça. Você ouviu isso? Essa palavra sagrada, sua, ela pertence a ele. Apesar de perder seu status de mestre e servo, eles decidiram ficar juntos no castelo e esperar um futuro melhor com seu forte vínculo de muitos anos. Scarlet, você vai ficar ao meu lado para sempre. Esta ação fala mais alto que palavras. Qua, very toast.